Histórias, mitos e verdades sobre o Espiritismo. Vamos lá! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vou trazer para você alguns pontos sobre a doutrina espírita, sua história, seus mitos e suas verdades. O Espiritismo é uma doutrina filosófica mediúnica que consiste na crença de que, após a morte, o Espírito retorna à vida na forma da reencarnação. Essa definição é bem pobre. Ela não coincide com o que Allan Kardec vai nos apresentar no livro O que é o Espiritismo. É uma definição pobre porque ela não é suficiente para caracterizar o trabalho de Allan Kardec. Mas o que foi descrito aqui pelo Sr. Ivan é o suficiente para nos descrever o Espiritismo no sentido lato do termo e não o Espiritismo no sentido estrito como Kardec o desenvolveu. Quando nós pensamos o Espiritismo no sentido lato, é como nós vamos ver Kardec se referir muitas vezes aos fatos espíritas que estão registrados na história desde a antiguidade, etc. Voltemos ao vídeo. Afim de evoluir. E só consegue essa evolução após uma ou mais encarnações, vivendo cada vida de forma a conhecer a si mesmo, bem como as pessoas do convívio cada vez melhor. Esse tipo de filosofia data de antes dos egípcios, Esse tipo de filosofia, aqui partindo dessa definição mais abrangente, como ele colocou, faziam uso dela. No caso desse povo, por exemplo, era costume embalsamar os corpos dos mortos, principalmente reis e faraós, colocando seus bens em suas criptas, pois acreditavam que estes poderiam ressuscitar e depois usar os bens novamente. Foi a partir de 1857 que um professor francês A partir dessa data, com a publicação de O Livro dos Espíritos, nós temos o Espiritismo no sentido estrito próprio do trabalho organizado por Allan Kardec. Essa é a diferença. Chamado Hippolyte-Leon-Denisart-Rivelle, fez com que a doutrina espírita passasse a ser conhecida e ao mesmo tempo rechaçada, especialmente pela Igreja Católica. Hippolyte, que passou a se chamar Allan Kardec, escreveu O Livro dos Espíritos e depois O Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, lançaria seu terceiro trabalho intitulado O Livro dos Médiuns. É, aí o senhor Ivan, ele inverteu a ordem, sendo que até a data de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, nós temos outras obras fundamentais do Espiritismo que são igualmente importantes, como O que é o Espiritismo, como eu mencionei lá no início, a própria Revista Espírita, O Viagem Espírita em 1862. Enfim, essas obras são todas consideradas por Kardec como sendo parte da obra fundamental do Espiritismo. Kardec viveu durante a maior parte do século XIX e se tornou o pai do Espiritismo no mundo, numa época que a ideia de se comunicar com o além era algo totalmente inconcebível e uma heresia. Uma heresia ou algo inconcebível para a Igreja, porque, dessa forma, fica parecendo que a obra de Allan Kardec surgiu em cima do nada e não é verdade. O trabalho de Allan Kardec impulsionou um movimento que já existia, ou seja, já havia a iniciativa de estudo em relação às comunicações dos Espíritos. Os Espíritos se comunicavam, as pessoas provocavam essas comunicações, havia todo um interesse em relação a esses fenômenos, que a gente encontra, inclusive, bastante coincidência, inclusive com os próprios estudos do magnetismo por aquela ala, assim entendida como sendo a dos magnetistas espiritualistas. Então, havia todo um caldo cultural que permitiu, inclusive, que Allan Kardec pudesse desenvolver o seu trabalho e dar, então, a sua contribuição em relação àqueles estudos. Segundo algumas religiões, em especial o cristianismo. Para as religiões cristãs, até hoje, o espiritismo vai contra os paradigmas de sua crença. Ainda segundo o cristianismo, existem diferenças entre a religião e a filosofia espírita. Para os cristãos, o corpo morre e a alma realmente continua viva, porém, ela vai para o céu ou para o inferno, não tendo possibilidade de retornar em forma de outro corpo e nem a chance de evoluir. Para essa crença, Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio ao mundo em forma de homem, com o intuito de salvar a humanidade. Os cristãos não creem na reencarnação da alma. A doutrina também não é reconhecida pelos cristãos como sendo cristã, pois ela não se baseia na Bíblia para afirmar muitas de suas teses. Além disso, os espíritas são acusados de se unirem com diversas outras denominações, como Umbanda, Candomblé, Hare Krishna, Budismo, que os cristãos não consideram nem como religiões. Mesmo assim, o espiritismo conseguiu atrair mais de 13 milhões de pessoas, sendo que um terço desse número encontra-se no Brasil. No entanto, a doutrina espírita é cercada de citações que nem sempre são verdadeiras. Veja. Citações que não são verdadeiras, inclusive feitas pelos próprios espíritas. Há muitos espíritas que falam coisas falsas em relação à obra de Allan Kardec. Alguns mitos e verdades acerca do espiritismo. Para começar, há quem diga que o espiritismo tem origem na África. Por que isso é um mito? Como já disse, a doutrina em si foi fundada por Allan Kardec na década de 1850, na França. Apesar de civilizações antigas, como os egípcios e outras anteriores, tratarem a morte como uma continuidade da vida. Não se tem registro de algo tão peculiar como o espiritismo. Bom, até mesmo porque as civilizações anteriores a Cristo eram politeístas. Mais uma vez aqui, a distinção do espiritismo estreito senso em relação aos fenômenos espíritas. Toda a ideia de reencarnação presente nas várias doutrinas desde a antiguidade, etc. Na possibilidade dos espíritos se comunicarem como ele colocou, enfim. Nas reuniões espíritas tudo é bastante simples, desde as vestimentas aos ornamentos. Verdade! É comum assistirmos às missas cercados por ornamentos dourados, bancos de madeira maciça, estátuas de santos e vários objetos de decoração que, se pararmos para pensar, devem ter custado bem caro para a igreja, não é? Bom, também comparecemos a cultos em lugares não tão luxuosos, mas espaçosos o suficiente para receber centenas ou milhares de fiéis que usam estacionamentos ainda maiores para salvar, guardar seus carros de luxo. Isso não acontece nas reuniões espíritas. Isso não acontece nas reuniões espíritas por falta de dinheiro, porque se tivessem dinheiro suficiente para o investimento, sem dúvida, já teriam sido construídos centros de eventos, centros de convenções, tendo em vista que algumas palestras atraem milhares de pessoas, alguns palestrantes, melhor dizendo, têm aí a capacidade de atrair milhares de pessoas e, para muitas instituições, essa grande quantidade de público é um problema porque nem sempre eles encontram espaços adequados que comportem toda essa gente. Então, o que se coloca aqui como sendo uma característica de simplicidade, muitas vezes, se dá exclusivamente pelo fato de não haver recurso disponível para se investir em infraestrutura. Voltemos ao vídeo. Há centenas ou milhares de fiéis que usam estacionamentos ainda maiores para salvar, guardar seus carros de luxo. Isso não acontece nas reuniões espíritas. Doutrina que vê a simplicidade como uma das melhores formas de se aproximar de Deus. Há pessoas que acreditam e dizem que ao chegar em qualquer reunião espírita você verá coisas estranhas como os médiuns psicografando cartas à vontade, mesas com pessoas ao redor esticando seus braços sobre elas ou até mesmo alguma alma penada no ambiente. Ou quem sabe um mais corajoso usando um tabuleiro ou ija. Isso não só é um mito como também é um mito escandaloso, não é? Nada disso ocorre. E para dizer a verdade pode até ser decepcionante para aquele que vai até um centro espírita na esperança de assistir a um espetáculo de almas. As reuniões espíritas são normalmente precedidas por uma leitura e interpretação de um trecho retirado de algumas das obras que a vasta literatura espírita contém por palestras dadas por estudiosos da doutrina especialmente a kardecista pessoas em momentos de reflexão e meditação geralmente separadas em locais mais adequados para a concentração. Esse é um modelo de trabalho essa maneira de organizar as reuniões espíritas que é muito própria do espiritismo praticado no Brasil. Certo? Se a gente pegar as sessões organizadas pela Sociedade de Paris e dos grupos que seguiam esse modelo a gente observa uma outra dinâmica de trabalho muito diferente do que foi descrito aqui. Uma sessão espírita na qual o médium psicografa a mensagem de um desencarnado pode até ser testemunhada porém normalmente você será convidado a participar de uma sessão assim. O espiritismo está relacionado ao ocultismo por um mito. Loucura. O espiritismo ao contrário do ocultismo não envolve seres fantasiosos sobrenaturais ou supranormais. Apesar de o ocultismo procurar envolver o espiritismo em suas definições o contrário não acontece. Numa sessão espírita que se preze não há evocações de seres do mundo espiritual mas sim pedidos por intercessão com o divino. Não há evocações de espíritos porque os espíritas no Brasil não aprenderam a praticar o espiritismo conforme as orientações de Allan Kardec. Seguindo essas orientações não há problema algum na prática da evocação inclusive a evocação ela é parte estruturante do método de trabalho próprio necessário para o desenvolvimento do espiritismo. Para trazer mais conforto espiritual aos encarnados além de proteção harmonia e mais amor entre os vivos. O espiritismo crê na Bíblia isso é fato pois a doutrina espírita nunca fugiu aos ensinamentos bíblicos pelo contrário ela se autoproclama cristã por crer nas escrituras sagradas em especial nas doutrinas de Jesus Cristo além disso foi da Bíblia que veio a base para três focos principais que regem o espiritismo Deus o homem e as profecias Deus o homem e as profecias ele colocou como sendo três elementos do espiritismo que veio a base para três focos principais três focos principais que regem o espiritismo três focos principais que regem o espiritismo Deus o homem e as profecias não sei de onde ele tirou essa informação quem souber deixe aqui nos comentários aproveite também para deixar o seu like conforme vocês podem ver aí na tela deixe o seu like ative o sininho vamos lá Deus o homem e as profecias inclusive ele coloca essas três coisas como sendo tiradas da Bíblia ou seja o espiritismo tirou da Bíblia como eu disse não sei de onde ele tirou essa informação o espiritismo está ligado a coisas macabras para quem acredita em filmes de terror talvez as brincadeiras a parte isso é mais um mito pode ser que alguém mal intencionado e ligado a doutrina queira incluir coisas macabras em suas reflexões e ações só que isso jamais esteve ligado ao espiritismo os espíritos se apóstam dos corpos dos médiuns bom para quem assistiu ao filme Ghost do outro lado da vida e levou todas as cenas a sério é fácil imaginar um médium em um canto de olhos fechados tendo um delírio tremes e sendo possuído por um espírito para quem chegou em agênese e leu o que Kardec colocou a respeito do fenômeno da possessão como um fenômeno de mediunidade a gente vai ver que não é tão estranha assim essa ideia como se coloca vejamos isso isso não é verdade o que acontece é uma espécie de conexão psíquica entre o médium e o espírito em que um tem a mesma sensação que o outro durante o tempo que mantém esta sintonia é mais ou menos quando você encontra alguém que tem os mesmos pensamentos e vontades que você porém vai um pouco mais além disso vai muito além disso a depender do fenômeno como no caso da possessão Kardec chega a descrever que o espírito é como se o espírito estivesse vendo pelos olhos do médium então a depender do fenômeno a coisa vai muito além do que foi colocado aí em termos apenas de sintonia ou transmissão do pensamento o envolvimento pode ser muito mais profundo por exemplo ao psicografar o médium está ouvindo o espírito internamente não com os ouvidos mas com os pensamentos com a alma como queira a conexão é tão forte que é como se o médium estivesse pensando sobre o que escrever com a diferença de que o pensamento não é dele mas sim do espírito ao qual está sintonizado qualquer pessoa pode ter comunicação com os espíritos não só os médiums por mais estranho que isso possa parecer é um fato todo mundo possui um certo nível de sensitividade alguns mais outros menos e dependerá de cada pessoa querer ou não compreender e aumentar o seu nível por isso alguns são convidados a participar não é bem assim essa distinção como Kardec faz lá no item 259 deixa eu confirmar aqui dei uma pescadinha aqui não é 259 é o 159 do capítulo 14 é nesse item que Kardec dá a definição do médium médium propriamente dito como sendo aquele capaz de produzir um tipo particular de comunicação dos espíritos então todo mundo que sente os espíritos num grau qualquer pode ser chamado médium é a definição mais abrangente e aí ele vai entrar no sentido estrito de mediunidade como o seu Ivan colocou aqui todo mundo pode sentir e vai desenvolver a depender do que se dedique aos estudos do seu empenho não é bem assim pode ser que a pessoa sinta ela tenha algum nível de sensibilidade e pare por aí ou seja ela não possua uma faculdade propriamente dita que lhe permita o desenvolvimento a partir do exercício então não é porque a pessoa tem um grau de sensibilidade qualquer que necessariamente caso ela queira ela possa vir a ser médium possa se tornar médium ao querer estudar e se dedicar àquilo não é bem por aí é preciso ser médium e aí com o estudo com dedicação a mediunidade passará a ser utilizada dependerá de cada pessoa de fato todo mundo possui um certo nível de sensitividade alguns mais outros menos e dependerá de cada pessoa querer ou não compreender e aumentar o seu nível não não basta querer aumentar o nível se não for médium não vai dar em nada por isso por mais que tenha alguma sensibilidade alguns são convidados a participar de sessões de estudos a fim de compreender o que acontece consigo mesmo e quem sabe ter maior controle sobre o dom os espíritos tem um limite de tempo entre as reencarnações trata-se de um mito mesmo porque não há como calcular esse tempo e as variantes para isso são muitas que vão desde a necessidade de um espírito reencarnar até o motivo pelo qual ele terá que viver mais uma vida segundo relatos transcritos em algumas obras espíritas há casos em que o espírito reencarnou quase imediatamente após ter se desencarnado em contrapartida há outros que demoram até 20 anos terrestres para reencarnar o tempo no plano espiritual é diferente do plano material segundo os médiuns tudo é diferente tudo isso é um fato o tempo material é utilizado para tudo em nossas vidas hora para comer para dormir para trabalhar ou descansar hora de lazer enfim temos hora para praticamente tudo dependemos de relógios e calendários para organizarmos nossas tarefas e nosso cotidiano além disso nos orientamos por meio de três tempos passado presente futuro já no plano espiritual nada disso existe portanto a ideia de tempo não é a mesma lá da que temos aqui no livro dos espíritos Allan Kardec esclarece que no mundo espiritual não há uma visão de datas e épocas como vemos no plano material os espíritos vivem fora do nosso tempo como os compreendemos o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo terreno e no mundo espiritual ele para de existir os séculos na terra são tão longos aos nossos olhos já no mundo espiritual não há como contabilizar para quem vive de eternidade os espíritos tem um número limitado de carnações hum? não este é mais um mito considerável para aqueles que não conhecem ou pouco conhecem sobre o espiritismo não existem limites para que uma alma reencarne quanto mais evoluída mais vezes é possível que ela reencarne no entanto isso também não é uma regra Jesus Cristo por exemplo foi um ser altamente evoluído só que até o momento não sabemos se houve qualquer outra evolução de sua alma em outro corpo isso é muito relativo e bastante difícil de se afirmar a existência de limites uma vez que tudo é infinito bom e aí comente aqui embaixo sua opinião a respeito sendo espírita ou não é interessante saber o que você pensa sobre essa religião se gostou do tema de hoje não se esqueça do joinha tudo bem isso é muito importante para o canal um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima é isso é isso até uma próxima então valeu e aí e aí e aí e aí e aí